Ano de Copa do Mundo e, claro, de colecionar álbuns com as figurinhas. Agora, para completar a coleção, pode custar tempo e dinheiro para completar todos os craques. Veja agora como tornar a brincadeira mais divertida e até educativa. Apaixonado por futebol, o Adriano correu para a banca e garantiu o álbum da Copa do Mundo. Com a ajuda dos pais, ele já comprou mais de 150 figurinhas. Mãe do Adriano, a Karina tenta usar o álbum de forma educativa. A gente vai brincando com a matemática, porque como tem o valor, né, 2 reais em 5 figurinhas, a gente vai dando, olha, você tem tanto, tem 2 reais quantas figurinhas, você tem 6 reais, quantas figurinhas você vai poder comprar? Nesta época do ano, às vésperas de mais uma Copa, o álbum de figurinhas com jogadores se torna febre entre crianças e adultos. O objetivo, completar a coleção o mais rápido possível. A vontade de completar o álbum é tão grande que nas bancas de jornais são montados pontos de encontro de colecionadores. Nesta aqui em Brasília, o movimento é intenso durante todo o dia. Vale utilizar todas as formas de conseguir as figurinhas, por meio da compra e de trocas. Olha aí o Matheus tentando encontrar as 17 que faltam para ele completar o álbum. Faltam 17, eu já estou há duas horas aqui, estou indo embora agora, mas vou conseguir, amanhã eu volto para conseguir. O consumidor, para completar o álbum, deve adotar algumas estratégias. Uma dica é, complete seu álbum até 80%, os 20% restantes você vai estar já com algumas figurinhas repetidas, tente desfazer-se totalmente dessas figurinhas repetidas e ao final, as que restarem, você tem direito a receber, comprar, adquirir essas figurinhas faltando da editora. Obrigado. Obrigado.